Eles são saborosos, perfumados e deliciosos. Eu me refiro aos mais diferentes tipos de cafés. Essa que é uma das bebidas mais apreciadas pelos brasileiros, pode ser preparada de muitas formas. Mas há profissionais especializados no preparo de grãos de alta qualidade. E eu acompanhei uma degustação que foi realizada aqui em Cuiabá. E te garanto, hein, que a gente pode se surpreender na hora de consumir aquele tão conhecido cafezinho. Ele faz parte da nossa cultura e está presente em quase todos os momentos da nossa vida. Nos conquista de cara pelo aroma. E se o café do dia a dia já se reduz, imagina o especial de qualidade superior, conhecido como gourmet, e que vem conquistando o paladar do brasileiro. O preparo envolve várias técnicas. Cada uma delas resulta em uma explosão de sabores. Os métodos também são várias maneiras de você aplicar o café para o dia a dia. Então a gente tem aqui o Expresso, que é um sistema que, segundo os italianos que inventaram as máquinas, eles falam que é o método mais correto de você tomar o café, porque ele vem mais puro, limpo, com pressão. Mas isso vai muito de gosto, porque ele sai um pouco mais encorpado. Já os outros métodos, coado, o rário, o globinho, todos esses métodos, ele extraem muito mais cafeína, né? Por ser coado e tal. Ele fica mais suave no sabor. Porém, ele vem com uma grande quantidade de cafeína. Ele aumenta a quantidade de cafeína devido ao contato dele com a água. Uma das novidades é o método da prensa francesa, que exige, acima de tudo, paciência. Nele, o pó é prensado para o compartimento de baixo e a bebida, aos poucos, vai surgindo. Bom, a gente acabou de ver como é que funciona mais ou menos o método da prensa francesa e agora a gente vai experimentar para ver o sabor que esse café tem. Vamos lá então, Carlos? Que delícia, mas eu sou suspeita para falar. E uma das promessas do café sendo moído e coado dessa maneira aqui essa concentração maior de cafeína. É isso mesmo, né, Carlos? Isso. Conforme você deixa mais tempo a água em contato com o café, ela vai extraindo mais cafeína. A cafeína é hidrossolúvel, solúvel em água. Quanto mais a água passa pelo pó, mais cafeína você tira. Então, esse método, por ele ficar um tempo, né? Cerca de 4 a 5 minutos em contato com o pó, a água vai extraindo mais cafeína. Então, ele fica mais forte em cafeína. O sabor é mais suave, mas em cafeína ele é muito mais forte que o expresso, por exemplo. Para quem precisa de um estimulante, ou para quem vai ter um dia tenso e precisa de mais disposição, essa é uma boa indicação, então? Esse seria o ideal. Os cafés gelados, com especiarias como canela e limão siciliano, também são uma ótima opção para lugares quentes como Cuiabá. O café é uma bebida muito versátil, né? A gente só conhecia antigamente o método coado, filtrado, que é o mais comum que a gente encontra em casa, né? Ou era no papel ou era no pano, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, você pode brincar com o café de diversas maneiras. A gente consegue fazer café gelado, café morno, café com leite, café com sorvete, até com bebidas alcoólicas você consegue fazer. Rafael representa a empresa que está trazendo a novidade de cafés selecionados para esta padaria da capital. E diz que a excelência da bebida resulta de alguns componentes, os chamados 4M's. Os 4M's, eles são a máquina, que é o equipamento que você vai utilizar para extrair o café, o moinho, que tem que estar bem regulado para fazer uma moagem adequada para o grão que você está usando, a mistura, né? Que seria o blend, o café que você vai consumir, e a mão do barista. Por serem tão especiais, os cafés gourmets não são produzidos em qualquer região e nem em grande escala. É por isso que o resultado são grãos de primeira linha, sustentáveis, e que resulta em uma bebida extremamente diferenciada. Peneira 19, um café altamente exclusivo, são poucos lugares no país que conseguem habilitar-se para utilizar um produto como este, né? E a nossa proposta é justamente trazer isso aqui para o Mato Grosso, para que as pessoas tenham a possibilidade, a oportunidade de consumirem produtos de grande qualidade. Então o café tem uma variedade enorme de produtos, de tipos para você consumir, então é um mundo muito vasto. Hoje a gente está alinhado com os melhores métodos que estão sendo feitos na Europa, no Japão, nos Estados Unidos. A gente está com o café que hoje é utilizado em mais ou menos 12 cafeterias no Brasil. E se o café nos conquista pelo olfato e paladar, por que não pela visão? O trabalho do barista é chamado de late-arte, ou em bom português, a arte do leite. Foram começar a pesquisar sobre o leite, né? E viram que dava para fazer um outro método, não só ferver o leite, e sim transformar esse leite numa tinta, do qual você pode trabalhar os desenhos, né? E aí começou vários desenhos. Hoje a gente trabalha essa técnica, tanto a late-arte quanto o grafismo, que você consegue fazer com caldo de chocolate, alguns outros desenhos, até para encantar o cliente, né? Então é muito legal você receber um coração, uma flor, um bom dia. É muito legal isso de manhã, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí